Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer uma maquiagem bem colorida pra vocês É uma maquiagem nesse tom de verde folha Faz tempo que eu não faço uma maquiagem verde Não é uma das minhas cores preferidas Mas, não sei, ultimamente eu tenho me simpatizado um pouquinho com o verde Então eu espero que vocês gostem É uma maquiagem rapidinha de fazer, super simples Então é isso, acompanhem o vídeo Bom, vamos começar Eu vou começar com o primer da Lime Crime Eu vou passar em toda a minha extensão da pálpebra Subindo até debaixo da sobrancelha A minha pele não tá completamente feita, ela tá só com base Então vamos tomar um pouquinho de cuidado pra não fazer sujeira E se acabar sujando a pele eu ensino pra vocês como que limpa Sem tirar a base Ó, vou passar aqui embaixo também Porque a gente vai aplicar a sombra embaixo Esse primer é bem meladinho Então, ó, pega pouquinho Pra ele não ficar tão grudento Vou te aplicar um pouquinho mais aqui Pronto A gente vai começar usando essa paleta Essa aqui é na cor Chinadol Palette Eu vou usar esse verde e vou usar esse preto também Aí eu já vou mostrar E na outra paletinha que é a D'Antoniette D'Antoniette Enfim, eu vou usar esse laranjinha aqui Vou usar as duas paletinhas Pra não fazer muita sujeira Eu vou dar uma de Claudinha E vou pegar um papelzinho Vou dobrar assim no meio Aí com um pincel de aplicar sombra Eu vou pegar o verde Vocês vão ver o quanto esse verde é verde Na verdade vocês já estão vendo no outro olho Eu vou pôr aqui assim Só pra não fazer muita sujeira Ó Então, ó Eu pego a sombra e Dou batidinhas É inacreditável o quanto essa cor é forte Ela é muito forte Com o pouquinho que você pega Já fica, olha Super pigmentado Incrível Então, ó Em toda a minha pálpebra móvel E aí na beiradinha a gente já vai esfumar Vou pegar um pouquinho mais Vou finalizar Ó, sempre dando batidinhas Aí pra esfumar Eu vou fazer uma mistureba de cores aqui Na verdade Eu vou pegar um pincel de esfumar E vou começar esfumando a sombra na borda Subindo assim pro côncavo O meu pincel perdeu um pelo Então, ó Vou deixar aqui assim bem esfumadinho Vocês podem ver que eu subi bastante com o esfumado E eu esfumei um pouco com o laranja Que é o que a gente vai fazer já, já Vou primeiro subir essa cor E deixar ela bem esfumadinha Depois você pode retocar aqui no meio Porque às vezes acaba saindo É normal Aí, olha Eu vou vir com outro pincel de esfumar E eu vou pegar no laranja Eu vou pegar só na pontinha, ó Na pontinha do laranja E na pontinha do pincel, né? E, ó Vou vir aqui Aonde termina o verde Quase na sobrancelha Vou passar esse laranja em tudo, ó E esfuma Tá vendo que o laranja quase chega na sobrancelha? Mas a gente já vai cancelar esse laranja em tudo Com a sombra clarinha que eu sempre faço Eu gosto de subir bastante Pra depois cancelar Ó, tudo aqui é laranja Aí, se você quiser passar um pouquinho mais de verde Ou esfumar mais É só pegar um pouquinho do verde E dar uma esfumada com aquele pincel Eu me sujei um pouquinho aqui de verde Mas não tem problema Não sei como eu tive essa proeza Depois a gente arruma Então, olha Ficou esfumado Ele tá aqui E tá um pouquinho mais escuro Porque a gente já vai escurecer Mas dá pra ver aqui Ai, esse pincel tá soltando pelinho Ó, mas deu pra ver Que do verde ele sobe pro laranja Tá esfumadinho Aí eu vou aproveitar esse verde Vou pegar um pincel bem pequenininho E vou passar ele aqui embaixo também Deixa eu... Vou virar aqui meu papelzinho Deixa eu achar o foco aqui Que tá difícil Ó, eu vou fazer uma linha meio grossinha até Do que eu costumo fazer E aqui no final eu junto, ó Aqui no finalzinho também Aí, no cantinho eu vou usar também Eu esqueci de mostrar Esse prateadinho E eu vou pegar ele Bem pouquinho dele Vou passar aqui no meu cantinho Ele fica bem brilhante Mas daqui a pouco ele dá uma melhorada Ó, passei aqui no cantinho O prateado, tá vendo? Agora sim, você pode deixar só o verde assim Mas eu vou jogar um pouquinho de preto Vou pegar um pincelzinho com preto E aí eu vou fazer... Eu não vou querer fazer um puxadinho Mas o meu papel vai me ajudar A fazer o traço certinho Vou pegar um pouquinho de preto Num pincel pequenininho E esse preto é muito pequenininho Aí tá vendo aqui que eu ponho o papel Bem onde termina a minha linha Então eu vou segurar ele aqui E eu nem sei pra que lado eu passei o preto Tá aqui o preto Eu vou fazer só o cantinho aqui De fora com o preto Então eu coloco a cor Vou esfumando E ó Aqui no côncavo também Até deixar os dois olhos iguais Ou pelo menos parecidos, né? Iguais, iguais Aí ó, que aí suma bem aqui no meio Que às vezes acontece igual aqui no meu caso Que ficou a transição... A marca da transição da sombra Que esse primer gruda tudo Me empolgo, vou pra frente Esqueço da câmera É, eu acho que esse lado tá mais preto do que esse aqui Eu vou dar só uma corrigidinha De última hora aqui desse lado Acho que não vai ficar tão preto Pronto Agora com outro pincel pequenininho Eu vou trazer o preto aqui pra baixo Só aqui no finalzinho Nesse um terço final Ó, pra você saber que eu juntei ele aqui E aí eu venho um pouquinho só Vou jogar até aqui assim Tá Vou passar lápis de olho preto Esse lápis que eu peguei não é tão forte Deixa mais Até que ele ficou mais pretinho do que esse lápis Agora eu vou fazer um traço de delineador Aqui assim no final eu dei mais uma Fiz um traço um pouquinho grossinho Ah, eu não apliquei iluminadora Como na paletinha não tem nenhuma iluminadora fosca Eu vou usar essa aqui Que é a Brulé da MAC Que é a que eu sempre uso pra iluminar Coitada Mas pode ser qualquer cor clarinha que você tenha E aí ó, é normal que quando você passe assim a sombra O laranja dá um pouquinho, dá uma sumidinha É só vir com o laranja aqui Passar o laranja Acho que dá pra ver agora Deixa eu parar Legal, vou passar delineador preto O traço pode ser da sua preferência Vou fazer um traço fininho no começo E um pouquinho mais grosso no final Agora eu finalizei passando máscara E eu vou ensinar vocês a limparem Quando suja a máscara aqui em cima Como dá pra perceber E aqui embaixo Cotonete Aí você pega uma gotinha da sua base Ó, você põe uma gotinha da sua base aqui no cotonete Aí você vem aqui assim na mão, ó E molha todo o cotonete com base Tá vendo que molhou todo o cotonete? Aí você passa, ó Vendo? Aí fica todo sujinho Aí você vem com o outro lado, ó E dá uma limpadinha Aí com o cotonete limpo, esse lado aqui tá limpo Ó, o que tá sujo de rímel Você vem só passando o cotonete seco Devagarzinho Que aí, isso quando com o rímel seco Você espera secar Que aí sai todo o borradinho É uma viradinha de nos cílios Nos cílios são retos Então, é isso Eu vou passar meu corretivo Pó compacto E volto aqui pra gente terminar a maquiagem Bom, eu finalizei a maquiagem com pó Eu passei um pouquinho de blush Que eu centralizei mais assim No contorno do bronzer Que é este na cor Summer Bronze Da B-Side Eu passei ele E o batom que eu escolhi Foi um batom nude Eu escolhi o Classic Ballet Da linha nude da Yes Eu gosto muito desse batom Como cor de boca assim Então, ó Como ele fica muito forte quando passa Eu vou dar uma tiradinha do excesso Com o papel Então, ó E tira o excesso Então é isso A maquiagem tá pronta Se você quiser e for super ousada Você consegue usar com batom pink Com batom mais forte Ou nos lábios Mas eu espero que vocês tenham gostado Todos os produtos que eu usei Estão listados aqui embaixo Mas é muito tempo Que eu não fazia uma maquiagem verde Assim pra vocês Então é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo